Eu sou de uma aldeia que é bem-vindo da Ventosa. Foi sempre uma aldeia que merecejava-se muito bem. Muito bem. Não sei se fui a derivar disso, porque lá na aldeia toda a gente sabia fazer boibos. Toda a gente sabia fazer boibos. Na altura do carnaval era muito bonito. Fazia-se versos que se chamava-se pulhas. Em que se dedicavam uns aos outros, uns andavam de um lado a dos outros. E depois aquele lá à noite na aldeia, no meio da aldeia, que era muito bonito. Não sei se fui a derivar disso. Sempre gostei de escrever. E escrevo-se simplesmente em tentei na minha mente. Daqui na guerra. Sabe, gosto de dizer. Ou certas pessoas, meus amigos, gosto também de dizer. Tenho dois mil tal problemas escritos. Mas é só para me tentarem em mim de que ainda quero passar. Eu gosto muito de fato. E tenho, sou capaz de terem pedido mais de setenta passos escritos. Porque o meu pequeno passava dias a cantar o fato. Eu sonhava em ser fatista, mas foi um sonho de estandar. É que eu cantava o fato, verdade? Com sentimento e ardor. O meu desejo era só ir um dia a ser cantor. Mas o destino com ela, mais amargo que o féu, quase me deixou doente. Eu não sei se eu tenho gostado. Por ela fui empenhado e o sonho teve-me na corrente. Mas eu não fui perfetista. O meu sonho preferido segui outra profissão e me fiquei empendido. O meu sonho preferido segui outra profissão. O meu sonho preferido. da parte do meu sonho. Apenas formam. O meu sonho quer dizer. Você pode pegar aquela profissão.